Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois vindo és de receber meu melhor. De receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois vindo és de receber meu melhor. De receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois vindo és de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, amém. Vim, meu Senhor, amém. Vim, meu Senhor, amém. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois vindo és de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois vindo és de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, amém. 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 Muito chato isso. Que delícia. Enfim. Deixa eu já orar. Graças a Deus por mais um dia. Um ótimo dia. Graças a Ele nós estamos inspirando. Nossa família está bem. Aqueles que nós amamos estão bem. Olá, Gabizinha. Quanto tempo. Você está bem? Como é que você está? Ixi. Olha que eu vou.